É o como se fosse base, é o como se fosse ácido. Agora, eu tenho duas listinhas. Decore-ba! Aquela folha dos cátions e ânions ainda está lá no banheiro. Dá um jeitinho de acrescentar naquela folha que se tem que decorar para se dar bem nas provas de química. Vê se acrescenta lá esta listinha. São 14 ou 15? Três, cara. Três. Dá para decorar. Acrescenta esta listinha. Quantos são? Três. Então, olha a cor dos olhos. Vê o penteado do cara. Olha o jeito que ele anda. Já decorou? Esses três, óxido de zinco, óxido de alumínio. Para esses aqui eu dou o nome oficial, porque o zinco tem carga fixa, o alumínio tem carga fixa. Então, óxido de zinco, óxido de alumínio é suficiente. Agora, esse aqui é aquele. Será que é para um boso ou será que é para um bico? Não quero saber. Como é que eu vou chamar? Monóxido de chumbo. O monóxido de chumbo, o óxido de alumínio e o óxido de zinco são curiosos. Eles reagem demais. Eles serão chamados de anfótero. Anfótero é aquele político. Diante de um cara da esquerda, ele faz o papel discurso de esquerda. Diante da direita, ele faz o papel de direita. É como ele muda. Ele muda de casaco. Vira casaca. Enquanto que nesta listinha maravilhosa, monóxido, olha a esperteza, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de novo. Esse aqui, vamos lá, vamos caprichar nesse. Como é que ele se chama? Esse aqui, ó. Monóxido de dinitrogênio. Essa saída é maravilhosa. Para não se confundir com o uso, com o ico, com carga, para não trabalhar muito, é a quantidade que está aos olhos. Monóxido de dinitrogênio. Monóxido de nitrogênio. Monóxido de carbono. Esses três não fazem nada. Esses aqui não querem nem saber da hora do Brasil. Não querem nem saber de política esquerdista, direitista. Esses não fazem nada. Meu amigo, pelo amor de Deus, os dois estão errados. Mas, quimicamente, eles são interessantes. Por quê? Porque o óxido de zinco, o óxido de alumínio e o monóxido de chubo, eles reagem com base e reagem com ácidos. Quando eles estão diante, quando esse óxido, que eu vou classificá-lo então de vira casaca, ele é o anfótero. Quando esse ácido estiver diante de uma base, ele reage, vai te dar sal. Agora, quando ele estiver diante de ácido, também, ele também reage, cara. Ele faz o papel do contrário. Então, vamos voltar à nossa figura de linguagem. É, infelizmente, político e balcão de negócios é um caso sério. sério. Então, vamos lá. O óxido de zinco, diante da base, vai dar sal e água. Opa, 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 para o jogo, para o jogo. Quem é que dá sal e água diante de base? Quem dá sal e água? Ácido. Então, nesse momento, ele está fazendo o papel de óxido ácido. Não é o óxido ácido que reage como se fosse ácido, está fazendo o papel de ácido. E diante do ácido, ele vai fazer o papel de base, porque vai dar sal e água também. Então, felizmente que são só três. Felizmente são só três. Então, se você fosse para o laboratório, precisaria saber para previamente prever o resultado. Mas como provavelmente você não vai para o laboratório, então, infelizmente, cai nas provas. Provas, concursos. Então, fique esperto. Zinco, alumínio e chubo são chamados de anfóteros, porque reagem com os dois tipos. Não se preocupe com o nome esquisito desse sal. Chama-se zincato de sódio. Mas é um sal. Esse aqui é mais simples. É o nosso cloreto de zinco. Cloreto de zinco. Da direita para a esquerda, cloreto de zinco. Bom, então, anfótero é aquele que trabalha muito. Que trabalha diante da base e trabalha diante do ácido. Quais são eles? São os ócridos de quem? Zinco, alumínio e chubo. Ponto. Chega. Quais são os folgados? Aqueles que não fazem nada. E aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. O monóxido de carbono, que é pela terceira vez comentado por mim, e é amaldiçoado, porque gruda no ferro e no lugar do oxigênio, impede o transporte de oxigênio pelo corpo. Desculpe. Ele é letal. E não tem antibiótico para ele. Não tem remédio para ele. Por quê? Porque ele não reage com ninguém, com nada, cara. Então, ser neutro é um problema. Acendeu um cigarro, produziu fumaça, produziu monóxido. Para onde que ele vai? Vai para o espaço, vai para o ambiente. O que é fácil para combater? Nada. Produziu? Pronto, ferrou. Está estragando a natureza. Está vendo a gravidade do assunto? Bom, o nitrogênio, como é que eu chamo ele? Da direita para a esquerda. Monóxido de nitrogênio. E esse aqui é o monóxido de nitrogênio. Então, é fácil. São só três, cara. O de carbono, o monóxido. O de nitrogênio, NO. E o de nitrogênio, N2O. Bom, tem uma curiosidadezinha interessante. Este monóxido de nitrogênio, ele é chamado de hilariante. Não existe o maldito gás-pimenta? Pois é, já cheirei isso, cara. Bom, assim como eu tenho o gás-pimenta, que tem os efeitos, vai cheirar para você ver. Vai lá. Existe o gás-hilariante. Desculpa. O gás-hilariante, uma vez cheirado, parece que descontrai os músculos. A pessoa fica rindo, feito hiena. Não consegue. O cara está ferrado, mas está rindo. O cara está ferrado, mas está rindo.